Alô, meu povo! Tudo bom com vocês, gente? É claro! Bom, galerinha, hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo maravilhoso aqui de exército brasileiro, né? E bom, hoje a gente vai ver aqui, galera, a vida de um graduado. A gente vai ver aí o que que um graduado passa todos os dias durante esse jogo que, por sinal, não tem nenhum graduado e sim três cabos. Então a gente vai ver hoje o que que os cabos estão passando aí, né? Bom, lembrando que a gente foi a noite de as aquelas, a gente viu aí uma operação, uma raid, as fones especiais e os comandos combatendo uma grande raid. Se você não viu, vai lá vendo isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a Thelvinheca, você já se prepara aí, eu já volto. Cês tão de sacanagem! Subiu! Bom, gente, agora sim, agora sim, agora o couro vai comer. Bom, eu tô andando já pra base lá, né? Aqui eu, o general. E vamos ver o que que a gente vai encontrar. A gente passa sempre pelo refeitório militar, né? Que é um lugar bem maravilhoso. Hoje tá vazio, hoje ninguém tá com fome, né? É lamentável! E aí, ó, que vazio, gente! Vazio, mas tem muito praça aqui, eu não sei por que que é vazio. Mas quem se viu lá fora, hein, vamos ver o que que os civis vão aprontar. Ó, aqui eles, ó, eles já mandando um passinho. E é isso que importa, quem um ali com arma? Quem um ali com arma, Brasil? Se ele me atirar, o couro vai comer. Se me atirar, se me... É, sai da frente, sai da frente! Bimba! Bimba! Mais gol! É isso! É, as forças especiais dando a vida, Brasil! É ali, ô, ô, Jorge! Ô, tu não vai me atirar, não, né? Ô, ô, o civil, ô, ô, o... Tá me ouvindo? Não tá me ouvindo, né? Tu não vai me atirar, não, né, André? Ó, tem uma lei aí que só fala que você apresenta risco se você me matar. Então a gente faz aqui um tracado de paz, tá? Mas é o seguinte, muita gente aqui me matou. Olha, o cabo slam, ele já não quer tracado de paz. Mas pegou ali na radial e mandou pro brejo. O civil falou que não e é uma pena. É uma pena porque pareceu uma pessoa de boa índole. Uma pessoa que tinha um coração enorme. Mas o cabo slam, ó, ele não quer saber. Ele é um cara rancoroso. Nós vimos aí que ele é uma pessoa bem rancorosa e na vida, na vida, não pode ser rancoroso. Perceba que o Samuel aqui não é uma pessoa rancorosa, né? Então o Samuel não é uma pessoa rancorosa, né, Samuel? Pois é, Samuel. Vocês caíram de parabéns, Samuel. Tô gravando, tô gravando e escondiologiando, Samuel. Escondiologiando porque não é. A gente viu ali o... Qual que é o nome dele? Cracker! Um beijão pra você, Cracker. Poxa, Cracker. Muito obrigado pelo teu carinho e por uma audiência, viu? Você que vem aqui, ó. E se diverte, tá bom? Então é isso. Bom, o Slam... O Snaf. Agora damos saudações ali. Mas a gente viu o Snaf. Nós vimos ali que você é raivoso. Que você não se importa com esse vírus. Com o perdão dos vírus. Mas enquanto isso, queria... É, tu vai conseguir, meu filho. Vai só explodar muito aí. E se dedicar que um dia você consegue. A gente tem aqui muitos. Meu sonho é ser um dia igual a você. Ô, 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 Snaf. Você acabou de ser rancoroso ali, Snaf. Snaf, você foi rancoroso, Snaf. Você vai se perguntar porque meu oito é vermelho, né? Provavelmente eu tô com uma alergia aqui, gente. Já faz uns quatro dias que eu tô com o olho vermelho. Eu não sei o que é. Já pinguei com o ninho. Eu não resolveu. Né? Mas tudo bem. É. Bom, então quem mais quer... Manda a gente falar uma prática comigo. A gente já tira, Shadol. Adeus, irem prosseguir. É isso aí mesmo, ô... Esqueci seu nome. Cabo. É isso aí, entendeu? Quem quer colocar? Porque tem a lei. E a lei é pra legisliar. A lei é pra ser legisliar. Que isso, meu, ô, meu, ô. Graduando é o meu, ô, 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 ô... O menino, ô. Ô, macão. Marco Todd. Ó, melhor aí. O Lucas Leina veio me seguir. Aproveitou da amizade. Ô, Lucas Leina. Mas tu não tá fazendo nada, não, Lucas Leina. Dez e meia, ô. Dez e não sei. Pera aí que ele tá falando. Pera aí, pera aí, pera aí. Ó. A gente já grava... A gente já grava dia 14. Eu aqui, parece. Ai, eu não consigo falar. Nossa. Eu fui mó animado. Eu fui mó animado. Vamos, nós vai. Nós vai, Lucas Leina. Se eu não... Se eu não for, é porque não vai... É porque não vai ter. Opa, já vai aparecer no vídeo. Vai, vai. É, era meu carro falando contigo. Cabelo tá ligado, né? Mas não tá funcionando. Me censuraram. Né? Tô me censurando aqui. E olha, eu consegui, né? Fiz quem, ô, Lucas? Que é careca, né, meu? Careca, gostei. E ele é trabalhador. E... Porque ele tá com a roupa ali de trabalho, tá? E é isso, Brasil. A gente precisa de pessoas trabalhadoras. E pessoas que bem que não sejam raivosas. E que não guardem rancor. Igual aqueles... Gostei pela minha calvície? Rapaz... Ela é bem... Brilhante. Ô, Lucas Leina. Como é que tu sabe que eu falei daquela calvície? Sendo que... O que não tá, meu filho? É, eu adorei. Ô, Lucas Leina. Não vou conseguir falar que eu não sei o que que não... Não é alguma coisa aí, Luper. Pô, meu filho, eu tô aceitando, meu filho. Mas não dá. Não dá, não. Mas o que importa é que... Não pode. Não pode, não pode. Não pode. Não pode. Infelizmente. Não pode. É, infelizmente. Infelizmente. O Lucas Leina. Infelizmente. Você... E essa fila que não... Ô, Lucas Leina, eu morro querendo ser graduado. E você querendo saber. Ô, Lucas Leina. Ô, Lucas Leina. Caracas. Você tá falando com quem, ô, Rimpi? Ô, Rimpi Shadow. A gramática do Civil. Tá falando do Civil. Olha. Muito bem, muito bem. Ele tá zoando. A gramática do Civil. Brasil, maroninho. Ele tá... Mas assim, Civil não quer obrigar a qualidade de manter gramático. Ele é calmo, Civil. É o racho. Olha, mandando o Civil quer calma. Lucas Leina, ele... Na cara do mirigo. O investidor na cara do mirigo. Amor, na cara do mirigo. Na cara do mirigo. Você posta esse vídeo quando? Amanhã? Olha, eu vou postar amanhã, Lucas Leina. Amanhã. Aí, boa. Aí, boa. Lucas Leina que é feliz que ele vai aparecer, Brasil. Vai aparecer e vai aparecer com a careca. Porque ele... Você viu, né? Eu falei que eu gostei muito bem da com a careca, Lucas Leina. Você tá de parabéns. Eu achei representatividade, Brasil. É isso que o graduado sofre. O graduado fica sofrido aqui na fila. E os investidores ficam aqui. Né? E, ó, vamos ver. Poderia abrir pra mim o cabo que abre pra ele. O cabo que abre pra ele, meu. Calma, gente. Gente, eles vão abrir. Vão abrir quando? Vão abrir quando? Eu não sei quando eles vão abrir, não. Queira mais recrutamento hoje. Queira. Hoje queira. Se o cabo quiser trabalhar. Poderia tirar print? Ó. No caso, nós já tiramos mais 10 prints. Mas é um... É um pro coleção, né? É um pro coleção. Boa, boa. Pera aí. Eu gostei dele. Gente boa. Gente boa. Ele é determinado. Ele gosta. Ele é uma pessoa que gosta de um YouTube mesmo. Brás. Lucas, um beijo pra você. Viu, meu filho? É. Gente boa demais esse menino, né? É. Ó. É. O Snaf abrometeu que é tirar print também. Afinal de contas... Pronto, pronto. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. De nada, de nada. Lucas, tu não me ouve, né? Lucas, é uma fina. Uma fina não. Uma pena. Uma pena. Mas saiba que você tá falando muito bem de você. O canal do Lucas, o canal não fala mal de ninguém, não. Pior que a gente não fala mal de ninguém, não. Ó, meu filho... Ah, ele quer tirar o meu investidor. Senhor, o mundo é agitado. Oi, gente. Ó, Marco. Afasta um pouquinho, Marco. Afasta um pouquinho, Marco. Ó, ó. Lucas, o Lucas tem que fazer evento. O pessoal querendo evento. Desconde, esconde, pega, pega, labirinto. E você, você... Ih, o cara bugou com a internet. Ó, a internet tá boa aí, meu pacrão. Ó, hoje... É que assim, hoje... Hoje, minha internet é um pouquinho melhor. Mas ela já foi de um mega. Ela já foi de um mega. E hoje, é! Eu venci um pouco na vida. Vencei um pouco na vida. Que hoje, acho que não é mais um mega, né? Aqui é porque se fosse um mega, eu não estaria nem gravando. Porque não tem como gravar com um mega. Que demora seis horas pra postar um vídeo. Infelizmente. Mas é aquilo. A gente se vira com o que tem, né? O, 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 o... Olha lá, fecha. Você acha que eu esqueci de você sendo raivoso e rancoroso com o civil? Eu não esqueço. Obrigado. Obrigado. É, obrigado. Tu vai ver, menino. Tu vai ver uma caixa d'água desse tamanho. Uma caixa d'água. Ah lá, apareceu esse pequeno. Amareceu um N... Pera aí, meu filho. N, Z, N, N. Isso é um congratulado passo, mas eu quero ver. Ai, meu Deus. Abriram? Abriram pro civis. Ô, gente, abriram. Pera aí. Mas já abriram, eles já foram pra lá? O cara não levou nem pra reviscaria? O cara não levou pra revisca? Pera aí, gente. Cadê o povo? Vem, 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 vem. Vem. Ó, Lucas ainda vai falando, Lucas. Lucas ainda já levou pra lá, Lucas ainda. Mas você viu? Eu não acho que reviscar era eles, não. O que você acha sobre isso, Lucas ainda? Vem pra cá. Ô, ô, ô. Vem, vem, Lucas. Vem. Bom, aqui é a vida do graduado. Vamos. Olha o executamento. Sim, sim. O Carlos Amun. Pera aí, gente. Afasta, afasta, meu. Ó, afasta, eu não vou mais aquela palha. Pera aí. Ah, ele quer print, né? Ele falou que ele é muito meu fã. Poxa. Vem cá. Oxa, dá, ô. Bora, nós vamos tirar uma print com você. Bora. Eu esqueci. Eu não esqueci de você, meu filho. Eu não esqueci. Tire um print comigo. É pra já, meu filho. É pra já. É pra já. Vamos tirar essa print aí. Vamos tirar. Ô, amigo. Como é que você sabe, Lucas ainda? Lucas ainda que eu é fã de carteirinha, né, Lucas? O que eu mais falo é... É o amigo. Ó, o Lucas ainda mandando um monte de hashtag. Tá bom. Lucas ainda, o que você quer falar? Ele está gravando esse bolsinho, amiguinho. Gosto muito. Eu mereci mil, Lucas ainda. Eu mereci... Um beijo pra você, meu amigo. Poxa. O que é que eu falo, né? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Lucas ainda. Lucas ainda. Ah, agradeço, meu amigo. Demais. Poxa. Me agradeço. Ai, meu Deus. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Que o teclado foi... Poxa. Whip. Tchau. Amigo. E militar soldado. Me agradeço demais por me assistir. Soldado Rhip. Tá bom. A gente manda aqui. A gente manda. Olha vocês. Brigadão. Viu? Brigadão. A gente podia ter uma vinheta aqui. Uma vinheta, um carimbo de selo Lucas Panda, né? Aí ganhava lá. A gente condecorava. Mas a gente não tem. Ainda não temos. Ainda. De nada. De nada é separado. O Rhip e Shadow. Bora Parkour. Lucas Leina. O vinheta já tá acabando, Lucas Leina. O vinheta. Hoje não dá. Vou falar aqui pro Lucas Leina. Amigo. Pera aí, Lucas Leina. Amigo. Ai, meu Deus. Tá bom, Lucas Leina. Vamos, 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 vamos. Porque é o que um graduado faça, né? Vamos lá. Lucas Leina vai me levar pro Sparkour. Eu quero deixar bem claro o seguinte. Que eu sou oficial e não tô treinando muito o Sparkour, tá? Poxa, eu te agradeço demais, viu, amigo? Xadol. Um beijo pra você, viu? Eu vi a tua luta lá no portão, viu? Eu vi a tua... Mas eu não sabia que você tava falando comigo ou não. Tá, mas, poxa, eu te agradeço. Te agradeço demais. É aqui, é nesse Sparkour que a gente vai. Qual a pessoa quer me levar, Lucas Leina? Lucas Leina. Você sabe que tem gente que vai... Seguindo as pessoas. E às vezes eu encontro um bom caminho, né? É. Tem muita gente aí que é seguidor e seguidor. Ah, isso aqui é bom. Isso aqui eu sou bom. Vai, ó. Dois, três, ó. Vamos lá, vamos lá. Vai, ó, ó, ó. Um, dois, três. Bora, bora, Lucas Leina. Bora, Lucas Leina. Ó, 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 pimba. Pimba, 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 pimba. Ô, louco, ô, louco, ô, louco. Eu estou bem na torre, braço. É nesse lugar lá no baça. E é aqui, Lucas Leina sobe aqui, ó. Não sou muito bom. É, ô, Lucas Leina. Bora, 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 bora. Fala aí, ó. Você foi ótimo. Investidor e Amigo Lucas. Foi ótimo. É pra Câmbio, tá? Escreve algo, escreve algo, Lucas Leina. Você vai pra Câmbio. Você vai pra Câmbio. Muito show. Não, essa aí também já cai demais. Cabezão demais. É, foi incrível, incrível, incrível. Gente, ó, eu vou aproveitar. Se você não viu o vídeo de ontem, vai lá ver que é maravilhoso. Chegou agora no canal, se inscreve aí, meu. Que nós temos vídeo aí, todo dia. Quando já não. Já sim, já não. 7h15. Então, ó, brigadão. Fui. Se cuidem. Mara com... Mara com... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma